Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lohan de Biologia e vamos à resolução da questão 107 do Caderno Azul da prova de Ciência da Natureza. Então façamos a leitura do enunciado juntos para chegar à opção correta. Na piscicultura, costuma-se usar larvas de artêmia, crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náupilos. Para reconhecer os náupilos, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Portanto, pessoal, esta castela vai trabalhar com o movimento dos seres vivos em reação a determinados estímulos presentes no ambiente. Nesse caso, o estímulo que está provocando o movimento da larva é um estímulo luminoso. Então, quando um ser vivo se movimenta, guiado, digamos assim, por um estímulo luminoso, nós dizemos que está acontecendo um fototropismo. Nesse caso, pessoal, está muito claro que essa espécie, essa larva, né? A artêmia, ela está sendo estimulada a se dirigir em direção à luz. Portanto, trata-se de um fototropismo positivo. Façamos a análise das opções para chegar na correta. Opção A, geotropismo positivo. Opção incorreta, pessoal. O geotropismo é o movimento de um ser vivo ou de uma parte desse ser vivo, tá bom? Guiado pela força da gravidade, estimulado pela força da gravidade. Não tem nenhuma relação do geotropismo com um fator luminoso, como o enunciado deixa bem claro. Portanto, a opção A, incorreta. Opção B, fototropismo positivo. Opção correta, pessoal, como eu falei para vocês na explicação. Nesse caso, a espécie, a artêmia larva, ela está sendo direcionada, estimulada por essa luminosidade. Portanto, trata-se de um fototropismo positivo. Opção correta seria a opção B. Opção C, hidrotropismo negativo. No hidrotropismo, pessoal, a espécie ou parte daquele ser vivo vai ser estimulada a se direcionar em direção à água, né? Tá certo? Portanto, como o enunciado deixa bem claro, o que é um estímulo luminoso não tem nenhuma relação com o hidrotropismo e sim com o fototropismo. Portanto, a opção C, incorreta. Opção D, termotropismo negativo. O termotropismo, pessoal, seria o movimento de um ser vivo ou de parte desse ser vivo em direção, com relação à temperatura, né? Estímulos que envolvem temperatura do ambiente. Mais uma vez, o enunciado deixa bem claro que o estímulo dado aí foi um estímulo luminoso. Portanto, a opção D, incorreta. Opção E, quimiotropismo negativo. Também vai estar incorreta. O quimiotropismo tem relação com o movimento de um ser vivo ou de parte desse ser vivo em direção às substâncias químicas liberadas no ambiente. Portanto, ficamos com a opção B. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.